Desculpa, moço, mas Madanashi lhe manda saudações. Ai, que susto! Ai, gente, que horrível, mas vamos ver. Ok, muito perturbador esse vídeo. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Pizzo e no vídeo de hoje, episódio 81, de Skyrim, aqui no canal e no vídeo de hoje, nós estamos presos aqui na Mina Siddhanna. Eu acho que é assim que comenta, porque os nomes são difíceis aqui, Skyrim. São difíceis. Então, vamos aqui precisar conversar com o prisioneiro pra perguntar sobre Madanashi, que eu acredito que é o rei dos renegados. Oi! Oi, moço. Uracen. Eu sou inocente? Impressão, meu? O cara é cego. Bom, apareceram aqui várias opções pra eu perguntar, e uma delas é sobre uma faca artesanal. Isso pode ser interessante. Olha, Grisver tem um sobrando, ó. Fale com Grisver para conseguir o espigão. Nós podemos conseguir isso, talvez seja interessante. Escuma, o que é isso? Ah, parece que eles usam como forma de dinheiro aqui um tipo de açúcar. Ok, agora vamos perguntar onde está Madanashi. Ok, passe por Borko, a besta. Ok, eu nem sei o que é isso, mas nós vamos tentar descobrir. Ah, é um orc que é o guarda do Madanashi. Eu acho que não é a moça que nós acabamos de conhecer. É esse aqui, Borko, a besta. Ok. Olha, antes de tentar passar por esse orc, eu vou tentar falar com o Grisver para conseguir o espigão, porque talvez seja algo que eu só faça aqui. Oi, peraí, moço, você está falando que você deixou para trás uma criança? Hum, parece que ele deixou uma criança para trás, só que já faz muito tempo, então já deve ser uma adulta. Oi, Grisver, o azarado. Eu preciso de um espigão. Hum, eu vou ter que fazer alguma coisa para ele para poder conseguir isso. Eu irei pegar isso, ele quer um tipo de bebida. Ok, eu obter uma garrafa de escuma para Grisver. Por que você está aqui, moço? Primeira vez roubar, segunda vez roubar, terceira vez roubar. Ok, então vamos tentar achar essa garrafa de escuma. Olha, parece que está com esse moço aqui, duas. Eu ouvi que você tem algumas escuma. E o cara não quer entregar para mim. Não, eu preciso de uma dose, estou muito mal. Eu posso persuadir ou eu posso brigar com ele? Vou tentar persuadir. Olha, ele foi bonzinho comigo. Ah, obrigado, moço. Você é uma pessoa boa. Agora, por que você está aqui? Ah, ele era um renegado e foi capturado. Simplesmente isso. Quanto tempo você está aqui, moço? Sete anos? Bom, muito obrigado, moço. Oi, amigo. Eu tenho seu escuma. Eu acho que eu consegui mais um item, faca artesanal adicionada. Não sei se isso é importante ou não. Olha, uma faquinha, dano 6, peso 2, valor 5. Eu acho que não é tão importante, mas pode ser que para sair daqui seja. Muito bem, agora eu preciso dar um jeito de sair daqui. Eu me emocionei com o meu primeiro assassinato. Eu senti o sangue correr e sorrir. Horrível, minha alma está passando, por desculpa. Ou, eu não sou um assassino. Eu vou falar que eu não sou um assassino. Mentira. Eu preciso ver o Madanashi, moço. Ah, ele precisa da faca. Eu vou entregar aqui a faca para ele. Olha, ele me entregou a chave. Eu achei que eu ia precisar bater no cara. Por que você está aqui? Não, uma série de conspirações. Ok, então eu consigo abrir aqui. Tchau, moço. Muito obrigada, viu? Oi, você, Madanashi? O cara está aqui escrevendo uma cartinha. Eu quero a minha liberdade. Você tem muito o que responder ou vamos iniciar uma vingança. Ai, meu Deus. Eu quero a minha liberdade. Olha, parece que eu tenho que conversar com o troll de Bragg. Ok, ok. Escute a história de Bragg. Tá bom. Oi, Bragg. Ah, esse cara. Madanashi me falou para ouvir a sua história. É a hora da história. Olha, esse cara também teve uma filha que deve estar com uns 23 anos. Chama Eifra. Ah, eles mataram a menina. Ai, que dó. Tadinho. Muito bem, agora vamos voltar para Madanashi. Oi, moço. Ouvi a história triste. Eu falei com Bragg. Ó, eu pedi ajuda para eu poder escapar e ele disse que precisa de uma prova de fidelidade. Griswa, o azarado. Ok, eu lembro de falar com ele. Ok, mate Griswa, o azarado. O quê? Eu vou ter que matar ele. Ah, eu não posso matar Griswa sem uma faca. Ah, ele me deu outra faca. Ah, vou ter que matar o cara, tadinho. Ok, vamos lá matar o moço. Desculpa, moço, mas Madanashi lhe manda saudações. Ah, eu preciso... Será que eu posso matar ele com isso ou eu tenho que matar ele com a faquinha? Eu acho que tem que ser com a faquinha. Ah, desculpa, moço. Desculpa. É você? Eu não queria atacar isso. Retorne para Madanashi. Ok. Ih, faca artesanal. Vou pegar a faca dele? Não, não posso pegar? Peguei. Ok, moço. Matei o outro moço, o Griswa. Ok, é hora de falar de plano. Siga Madanashi. Isso aí, pessoal. Tudo bom? Reunião de família. Ok, tem um túnel lá no quarto do Madanashi. E nós vamos passar por esse túnel para ir para a cidade. Tá, 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 tá. Ok, pelo que eu estou entendendo por aqui. Ruínas de Marcar. Siga Madanashi. Cadê Madanashi? Madanashi ainda tá pra lá. Ok, agora sim, Madanashi está conosco. Uh, aranhas. Bom que com magia, mesmo quando eu estou presa, eu consigo usar aranha unaná. Isso aí. Uh, temos um bichinho delmer aqui. Uma esfera delmer. Eita. Eita, tem a outro. Ok. Estou presa, estou presa. Minha vida. Bom, eu estou aqui com o pessoal. Ó, o Madanashi chegou. E a esfera delmer, eu acho que não vai vir atrás da gente, não. Será? É, vai vir sim. Eu vou ter que acabar com eles antes do diálogo começar. Ainda tem mais um. Ok, conseguimos. O Madanashi está aqui. Eita, os bichinhos estão vindo aqui. Tem mais bichinhos. Aê. Ah, não. Eu acidentalmente peguei um deles. Droga, vou ter que voltar. Bom, vou fazer o seguinte. Vou acabar com esses bichinhos aqui mesmo. Vou gritar. Ok, ok, ok. Morre. Bom, uma coisa que eu estava percebendo é que o meu save estava bugado porque todo mundo já estava lá na frente e eu não. Então agora eu só fico aqui de boas vendo o pessoal matar todo mundo. Ajuda, maranha. Isso aí, vou ficar aqui só bonitinha esperando. Vai vocês na frente, por favor. Trazer aqui um Adronash para ajudar o pessoal e eu vou ficar quietinha aqui. Isso aí. Olha, apareceu mais um aqui. Eu não vou me intrometer porque senão eu vou acertar alguém. Isso aí. Muito bom. Parabéns, pessoal. Vocês são ótimos. Uh, tem poção aqui. Vamos, moços. Hum, olha. Conseguimos. Armadura dos deuses antigos adicionado. Manopla, elmo e botas. Olha isso. Parece interessante. Ah. Ah, muito obrigada, moço. Eu prefiro esquecer tudo isso. Ou o que acontece agora? O que acontece agora? Ah, eu consegui libertar. Eu não fiz nada, né? O cara se libertou sozinho. Eu só aproveitei. Ok, muito bem. Pode ser que isso mude o jogo daqui em diante. Eu estou carregando muitas coisas. Vamos dar uma olhada nessas novas armaduras? Ah, é a armadura dos renegados. Que legal. Feitiço de destruição. Custam 15% menos magia. Tem essa daqui também, que faz parte. Muitas armaduras novas legais que nós temos. Ó, essa daqui aumenta a furtividade em 20% as botas. Ah, esse é um aumenta magia em 30 pontos. Também interessante. Bom, vou colocar aqui as roupinhas, né? Dá pra eu usar essa manopla aqui. Ela entra como armadura leve. Ou eu posso usar a da Irmandade Sombria, que apunhalar pelas costas causa o dobro de dano. Eu não uso muito isso, então eu vou usar essa daqui mesmo. Olha, tá tendo uma pequena reunião aqui. Ih, eu acho que não é uma reunião muito amigável. Eita, nem um pouco amigável. Completado, ninguém escapa da mina. Eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, por favor. Ninguém vem atrás de mim. Ô, Theo, Theo, que saudade de você. Tudo bom contigo? Eita, o pessoal tá todo se matando ali atrás. Muito bem, parabéns. Os guardas morreram. Eu vou aproveitar pra pegar gazuas. Ah, eles não tinham gazuas. Bom, os renegados foram soltos e eles estão tacando fogo e terror aqui na cidade. Mas eu não tenho nada a ver com isso mais. Outra coisa que nós temos aqui na cidade, já que nós terminamos essa missão, é encontrar o sacerdote de Botia. Eu vou encontrar com esse sacerdote primeiro, e aí depois eu decido se eu vou realmente pegar aquela clava ou não. Acho que é uma clava. Pois bem, parece que ele está perto desse reduto druade. Nós não conhecemos ainda esse local, então vamos aqui para o Santuário Aperite. Eita, acabou de aparecer aqui uma árpia do nada sendo jogada no chão. Muito bom. Ah, é aquele cara que vocês mencionaram, que ele tem uma quest com... Parece um item único, que tinha que entrar em comunhão com esse cara. Ah, eu vou aproveitar e entrar nisso também. Ok, parece que precisa de um tal de um incenso. Me fale sobre esse incenso. Eu acho que pra mim só vai faltar essa flor que ele comentou. Iniciado a única cura. Eu sei que é essa... Aqui, ó, tem pó de vampiro. Ó, sinos da morte crescem na tundra congelada. Ok, vamos ficar atentos para pegar essa florzinha. Gente, era pra ter aparecido pipoca, mas pipoca não apareceu. Estou com medo de pipoca ter morrido. Uh, olha o céu. Eita, tem um corpo boiando aqui. E aí, verificar cativo. Ok, tem nada no cativo, mas ele está morto. Tem um pessoal ali. Eu não vou chegar ali perto. Reduto Druach explorado. Ok, temos uns renegados aqui. Prontos para a luta. Eu não sei se agora eu sou amigável ou não pra eles. Vamos tentar jogar o sanguíneo. Ah, o sanguíneo vai. Vai lá, amigo. Parece que não está hostil. Pra onde você está indo, sanguíneo? Ele está indo embora. Não sei pra onde que ele está indo. Ok, vamos descer então. Talvez eles sejam amigáveis. Oi? Está tudo bem, gente? Tudo bom? Eu acho que eles estão bugados. Por que vocês estão ameaçadores com a parede? Ok. Com certeza eles estão bugados. Ok, tem um dragão ali. E agora vamos para a caverna. Ok, Borco está aqui. Será que é amigável ou não? Olha, tem uma cabra. Ou um bode. Não sei dizer. Ok, parece que está tudo bem. Agora eu sou amiguinho deles? Acredito que sim. Amigo, vocês estão todos... Todos meio bugados, né? Isso aí. Ah, o sacerdote está sendo mantido como prisioneiro. Logrof ou oportunista. Parece com os caras do barbo cinzento. Eu estou aqui para te salvar. Você vai ficar assim por enquanto. Eu não sei. Eu vou colocar que eu estou aqui para salvar ele. Olha, quem mandou você? Um demônio. Isso importa. Molagbal, intimidar. Não se preocupe, fique aqui. Isso importa. Ou Boetia me mandou. Eu posso persuadir ou intimidar. Eu acho que eu vou falar a real para ele. Completado. Encontre o sacerdote. Libertar Logrof. Ele acertou se encontrar com o Molagbal. Ok, deixe-me desamarrar você. Ok, ele foi lá realmente bem de boas. Eu achei que eu ia ter que levar ele. Alguma coisa assim. Será que... Será que ele sabe do que ele está se metendo? Bom, agora falo que eu tenho que voltar para casa abandonada. Então, primeiramente, eu tenho que sair daqui. Eu acho que foi fácil demais. Simplesmente, eles deixaram o prisioneiro deles sair correndo. Eu não sei se isso é um bug ou se era para ser isso mesmo. Bem... Oi, moço. Talvez tenha ficado tão fácil essa parte. Porque os renegados agora são meus amigos. Talvez se eu tivesse feito isso antes da história lá da Mina. Não teria sido tão fácil. Ok, vamos voltar para Marcaf. E ir para casa abandonada. Muito bom, chegamos aqui. O moço já veio junto. E... Ih, deu um pequeno bug aqui. Vamos ver o que vai dar. Porque eu estou curiosíssima. Uh, dinheiro. Ai, que susto. Tá. Ai, gente. Eu não sei. Isso aqui parece muito esquisito. Clave enferrujada adicionado. Bata e Logrove até ele se submeter. Gente, isso aqui está ficando muito esquisito. Bom, mas eu consegui a clave enferrujada. Eu posso simplesmente sair? Será? Ai, gente. Que horrível. Mas vamos ver. Ok, eu acho que o moço morreu. Ou ele só está muito mal. Não sei. É, eu acho que... Que deu ruim para ele. Ah, não. Ele voltou. Ai, de novo não, moço. Ah, tá. Olha, ele desistiu. Ai, que triste. Théo, está muito esquisita essa história de hoje, não está? Ok, eu tenho que matar o cara agora? Eu não quero matar o cara. Eu vou simplesmente sair. Eu acho que eu posso. O importante era pegar a clave. Eu já peguei a clave. Então, a gente vai embora. Bom, é isso. O chato é que vai ficar agora isso daqui, né? Não sei se é importante ou não. Deixa aqui nos comentários se você acha que é importante eu terminar essa quest ou não. Vamos agora voltar para a imandade sombria e contar o que aconteceu para a Astrid. Só que, na verdade, é só aquela parte da moça, né? Oi, Astrid. Eu fiz o que tinha que ser feito, nada mais. Ok, ela precisa de alguma coisa mais pessoal. Tem algo de errado? Ok, ela está achando que o Cícero está traindo a irmandade sombria porque ele está conversando em voz baixa freneticamente com o nada. Devemos detê-los? O que você quer que eu faça, moço? Ah, ela quer que eu espione o que ele está falando. Ela quer que eu entre dentro do caixão? Ah, isso parece desrespeitoso. Muito bem, completado, Luca. Luto nunca vem. Ih, nós parece que iniciamos uma que se chama Sussurros na Escolidão. Se esconda no caixão da Mãe Noturna. Ok, eu ainda não entendi o que é essa Mãe Noturna. Ah, é aqui. Skiff da Mãe Noturna. Ah, eu tenho que arrombar isso aqui? Uhul, de primeira. Ok, muito perturbador esse vídeo. Eita, não, não, não. Abre. Eu tenho que ficar aqui dentro. Espione Cícero. Ok, eu vou deixar essa parte rolando para a gente ver. Agora sim. Com quem será que ele está falando? Feiticeiro Festus Crex. Feiticeiro Festus Crex. Não, imagina. Cícero está ficando bem esquisito. Cícero está ficando bem esquisito. Ok. Aí ele estava conversando com a Mãe Noturna. É isso? Ele não é ouvido, com certeza. Ela quer que ele fale com Amund, Motier e Volorud. Ele quer encontrar o ouvinte? Com certeza não é ele. A Mãe Noturna falou comigo, ela disse que eu sou escolhido. Então, eu sou o ouvinte. O cara está meio bravo. Espere, ela pediu para te dizer a escuridão surge quando o silêncio morre. Ela estava falando comigo, então. Sim. Ok, esse cara é muito esquisito. Agora ele está dançando? Ok, agora ele está feliz. Ela tem escolhido um ouvinte. Ela tem escolhido você. Todos os ouvintes ouvintes. Ok. Completado. Fale com o Cícero, agora eu tenho que falar com a Astrid. Afasta esse idioma. Por que será que ele se veste de bobo da corte? Eu estou um pouco perturbada. São apenas delírios? Talvez. É verdade. A Mãe Noturna falou comigo. Ela disse que eu era o escolhido. Isso é real. Ok. Eu sou escolhido, sim. Eu preciso falar com alguém chamado Amund Motier em Volorud. Ah, eu que preciso falar. Achei que era o Cícero. Ok, ela não quer que eu vá. Ela quer pensar primeiro sobre isso. E pediu para eu ir atrás do Nazir. Receber algum contrato com o Focundário com ele. Eita, que susto. Ok. Eu estou um pouco perturbada com o episódio de hoje. Muitas coisas bizarras acontecendo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E é isso.